Agora eu vou falar sobre o guitarista Paul Jackson Jr., que é um grande guitarista de estúdio, que já gravou com Whitney Houston, Michael Jackson, muita gente, que também desenvolve uma carreira solo muito bacana. E eu vou focar num aspecto interessante dele, que é tocar apenas com notas, com single notes, de uma forma rítmica, da forma que ele encaixa nas músicas. E eu vou basear o trabalho dele no álbum Random Access Memories, do Daft Punk, ok? Vamos lá. E eu vou find your song Before sound to be found Close your eyes and rise higher still Bom, esse foi o trecho da música Beyond, do Daft Punk. E ela tá na tonalidade de só sustenido menor. Só sustenido menor. Aí faz a passagem pro mi. Vai pro quarto grau, dó sustenido menor. Volta pro mi. E termina no fás sustenido. Tá? E dentro dessa harmonia, ele vai fazer uma frase que basicamente tá dentro da escala menor de dó sustenido, de só sustenido menor. Ele vai ficar aqui, ó. 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 Só que quando chega aqui no dó sustenido menor, ele muda e vai pra dó sustenido menor pentatônica. Ele faz... Aí volta quando volta pro mi, mesma frase. Só que quando chega aqui no fás sustenido menor. Só que quando chega aqui no fás sustenido, ele faz... Então a linha toda fica assim. Ó. 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 Eu estou mostrando a linha de uma forma um pouco mais reta, por assim dizer Mas dá para ouvir na gravação que em alguns momentos ele mantém um pouco a pulsação Da semicolcheia, ele meio que faz assim E como qualquer exercício rítmico, é importante você, junto com a gravação, tocar isso aqui E também sem a gravação, você manter a pulsação com o pé ou com a cabeça, alguma coisa assim Para você manter essa rítmica, porque é interessante você segurar uma guitarra tocando só single notes Então o Paul Jackson Jr. é um mestre nisso Então eu aconselho a procurar as coisas dele, que ele já gravou com muita gente Que você vai ver, isso meio que virou uma característica de gravação, de estúdio O pessoal aqui no Brasil chama de pica-pau Mas ele faz a liga junto com, que às vezes tem muita coisa Teclado, junto, baixo, uma série de coisas, metais E essa guitarra consegue penetrar na base, fazendo só essas single notes Tá bom? Então procura sempre manter o time E é isso aí Vamos lá Bom, essa foi a música Give Life Back to Music, do Daft Punk também E aqui é um pouquinho mais complicado porque o Paul Jackson Jr. faz frases aqui com intervalos Com terças, com double stops, com quartas e tal Mas a música tá em Lá menor, ela começa aqui no sexto grau bemol maior, aqui no Fá Faz a passagem de Sol pro Lá menor de novo E volta pro Fá Volta pro Lá menor e depois vem aqui pro Sol com sexto Então fica assim Certo? Só que aqui, quando no acorde de Fá, ele faz uma tríade de Fá aqui Ele vai subindo em terça assim Depois vem por aqui Pro Mi e pro Sol Volta pro Fá e Lá Tudo em terça Lá e Dó Fá e Lá E Mi e Sol Aí vai pro Lá menor Aqui ele vai fazer Dó e Lá Depois sobe aqui em quartas, ó Lá, o Mi, o Lá e o Ré e o Sol Aí ele vai fazer a volta Isso aqui que é mais complicadinho Ele faz a... Então, ó Aí ele volta Aí nesse pedaço Ele vai mudar Quando vai pro Sol O sexto ele faz Sol e Si E o Mi e o Sol Como se fosse o Mi menor, né? Relativo do Sol Aí a volta Ao invés de ele fazer Dó e Mi Ele vai fazer a quarta aqui Porque ele tá no Sol Si e o Mi Depois sobe aqui Sol e Si E a frase em quarta de novo E pra voltar Então, ó Então a figura toda, ó E aí E aí E essa é realmente um pouquinho mais complicada do que a primeira música, Beyond, porque envolve esses double stops todos, mas treino, prática, prática. E também, o exemplo da outra, ele fica um pouco, ao invés de ficar meio reto, ele faz... Então é outra forma legal de treinar a rítmica, só que de uma forma diferente. A primeira música a gente viu só com notas, mesmo single notes, e agora aqui com double stops, com terças e quartas, tá? E é isso, vamos praticar.